Cara, como é difícil recomeçar algo que você parou. Seja um novo empreendimento ou na academia, sempre que você começa e para, é bem complicado para retornar. Já vão fazer mais ou menos quatro meses que eu postei o último vídeo aqui no canal. E desde então eu tenho tentado voltar, postar vídeo. Mas aí sai do trabalho e é um pouco de cansaço, dá vontade de sair. Mas aí a gente acaba que está com o corpo cansado e não quer sair. E é hoje, amanhã. E aí já se passaram, como eu falei, quatro meses do último vídeo aqui no canal. Então hoje, hoje vamos conversar um pouco sobre o tempo aqui em Salvador nessa época. Porque há mais ou menos um ano atrás, eu fiz um vídeo, esse vídeo aqui, em que eu falei que essa não era uma boa época para vir para Salvador. E tem uns motivos aí no canal. Veja, por exemplo, essa imagem aqui. E hoje eu vou reiterar por que essa não é uma boa época para vir para cá. A não ser que você tenha sorte. Mas também vou dizer por que essa, para mim, é a melhor época aqui na capital da Bahia. Vamos para um vídeo de bike. Começando aqui no Largo de Amaralinha, vamos em direção aqui a Pituba. E bater um papo aí sobre esse tempo. E sobre também um pouquinho a respeito aí do canal. Está ventando bastante, eu espero que o áudio fique bom. Aqui na onda sempre com muito vento, mas nessa época costuma ventilar bem mais do que o comum. Então aqui estamos iniciando a orla da Pituba. Hoje é um dia de domingo e normalmente essa orla aqui não é tão movimentada quanto, por exemplo, as orlas da Barra e de Itapuã, que são locais mais movimentados. Então, como eu estava falando aí, já tem um certo tempo que eu coloquei vídeo aqui no canal. Eu dei um tempo e não foi por um motivo específico. Enfim, decidi parar mais ou menos um mês aí sem postar. E aí é aquilo que eu falei. Aí você quer voltar, mas depois que você para para pegar o ritmo novamente e voltar a postar. É meio complicado. Ainda mais a gente que trabalha aí de CLT. Então, às vezes, o momento... Às vezes o momento que a gente tem para fazer vídeo é exatamente no dia de folga. Ou eu, por exemplo, que trabalho por turno. É às vezes no turno da tarde, no turno da manhã. Mas às vezes você chega cansado em casa e aí não dá vontade de sair. Seu dia de folga, você dá vontade de ficar descansando. E aí, nessa brincadeira, passa-se um mês, dois, três... E no meu caso aí, uns quatro meses já, eu tenho alguns projetos bons aí de vídeos. Que já estão engavetados há um certo tempo. E agora, por exemplo, eu trabalhei hoje pela manhã. Cheguei agora à tarde, às 14 horas, em casa. E decidi sair para trocar um papo aqui. Fazer um videozinho leve. E tentar voltar aos poucos aí. Porque a ideia do canal é continuar. Eu tenho outros projetos aí para o canal. Para este ano. Que envolvem outras coisas. E outros lugares para mostrar, por exemplo. Mas eu não vou adiantar nada, porque... Enfim, só quando tudo começar. Mas é um projeto grande. Aí, como eu estava falando a respeito do tempo, né? Que eu fiz um video ano passado. Mais ou menos... No mês de maio. Em que eu explicava que essa não era uma boa época para vir aqui para a cidade. A maioria das pessoas que vêm para cá, vem no intuito de curtir praia. No intuito de pegar sol, né? E acaba que essa não é uma época muito boa para isso. Porque o tempo é meio instável. Às vezes chove de manhã. Chove no meio do dia. Chove a tarde toda. Passeios, muitas vezes. Principalmente os passeios que dependem de sair para o mar. Como passeio às ilhas. Muitas vezes é cancelado ainda durante a noite. As pessoas agendam os passeios. Mas aí... De manhã... Acaba sendo cancelado. Devido... A mudança, né? Das marés e... E o ajudo das ondas. Então, se você tem aqui, de repente... Dois, três dias apenas em Salvador. Você pode perder aí... 50% do seu tempo ou até mais. Então, não é uma época muito boa para vir... Pensando desse ponto de vista. Por outro lado... Há possibilidade, como o dia de hoje... Foi um dia de sol. Mas tem a vantagem... De não ser... Um tempo tão quente. Como, por exemplo... Foram aí... Os meses de dezembro... Janeiro... Fevereiro... Março e início de abril. Muito calor. Um calor abafado. Não tinha quase vento, né? Nesses períodos. Então, a gente sofreu demais com o calor. Até no início de abril. É até o dia... Entre o dia 10 e dia 15, mais ou menos. Mesmo depois de ter já iniciado o outono. Ainda estava muito quente. E aí, assim que... Foi adentrando ao mês de abril. Foi melhorando. As temperaturas foram... Amenizando. E hoje... Tá... Um tempo muito bom. Um tempo muito gostoso. Então, se quem vem pra cá, por exemplo... Pra curtir praia... Depende de sorte. Quem vem conhecer a cidade... É tranquilo porque... Essas temperaturas mais baixas... Aí na casa dos 26, 27 graus... Acaba... Propiciando um tempo legal aí, né? Pra... Pra poder caminhar... Fazer passeios como os passeios históricos e panorâmicos. Então, é melhor. E aí, é o que eu disse que... É uma época que eu prefiro... Pra mim... Pra mim que sou morador daqui... Trabalho por aqui... É uma época que eu prefiro aqui em Salvador... Porque... Com exceção da chuva... Que às vezes atrapalha... Em alguns aspectos... Às vezes até pra você sair e tal... É um tempo... Que com essas temperaturas baixas... Propicia um conforto melhor pra gente, né? Que é daqui de Salvador... Que passa muito calor... Então, propicia um conforto melhor... A gente pode... Pra trabalhar, por exemplo... Pra fazer atividades... Ao ar livre... Pra andar na rua... Mesmo com esse sol... Agora, por exemplo... Sozinho da tarde aí... Estamos caminhando pra... Quatro horas da tarde... Mas se fosse o sol de meio-dia, por exemplo... Não seria o mesmo que o sol de meio-dia... Do mês de... Do mês de... Janeiro, fevereiro... E março... Como foi este ano... Então, pra mim... Particularmente... É a época que eu mais gosto... Como eu não curto mesmo praia... Não faz muita diferença... Até porque... Como eu moro aqui... Posso escolher um dia de sol aí... E ir pra praia... Caso eu queira... Mas como eu disse... Não é muito... A minha... Minha vibe... Não é muito a minha praia... Então, por isso eu disse que é... Uma ótima... Época pra mim... Mas pra quem é turista... Também não é uma época ruim... Mas... De todas as épocas... Pra vir pra Salvador... Porque a maioria das pessoas vem... Muita gente que vem do sul mesmo... Vem fugindo do frio... Muitas vezes... Às vezes o frio do sul... Às vezes quem mora em São Paulo também... Fala... Poxa, sai de lá... Estava... 8 graus... 10 graus... Chegando aqui... Nossa... Está 27 graus e tal... Ou 30 graus às vezes... Então, nessa época... Embora não vai estar... Jamais... Aqui... 15 graus... Se eu não me engano... Desde quando eu moro aqui... Meados aí de 2002... Só aconteceu... Acho que umas três vezes... Que a temperatura chegou aí... Aos 17 graus... E foi bem complicado... Aqui pra quem gosta da vibe noturna... Aqui o Espeto Baiano... Aqui no Jardim dos Namorados... E aqui tem sempre música ao vivo... Todos os dias... Enquanto no Rio Vermelho... Agora, por exemplo, está tendo... Enquanto no Rio Vermelho, por exemplo... Que... Temos aqui como principal ponte noturna de Salvador... Costuma ter música só... À noite... E aos finais de semana... Aqui todos os dias... Às vezes eu passo aqui pra caminhar... Às vezes a tardezinha... Numa segunda-feira... E está ralando música aí... Então quem estiver aí em Salvador... É só colocar aí... Vila Jurere... Jardim dos Namorados... Que é essa área aqui... Onde tem esses campos... Essas quadras esportivas... E aí... Desce aí de Uber... Até umas horas aí a cortição... E o Rio Vermelho também não fica tão longe daqui... Cerca aí de... Quatro quilômetros... Aqui estamos quase saindo da Orla da Pituba... Logo ali à frente... Vem um pouquinho do Costa Azul... E Jardim de Alá... Que é aqueles coqueiros que eu acho que dá pra ver... Um pouco ali na frente... Nos finais de tarde... É muito comum as pessoas... Caminharem aqui... Um detalhe é que... Se sair pra caminhar aqui... Bota aí uma roupa aí... Um tênis... Vai dar uma caminhada... Quando você voltar... Chegar em casa... Se você tocar a língua no... No seu tecido... No seu corpo... Só tá o sal... Porque eu acho que no vídeo aí não dá pra ver não... Mas... Tem uma leve fumaça aqui à frente... Que é tudo... Salíter aí né... Que... Adentra a cidade... O bom dessas bicicletinhas aqui... Do Itaú... É que... Se você não quiser caminhar... É só pegar uma aí... Meio de semana... Normalmente são 45 minutos... A cada vez que você retira... A bike... Aí você tem que colocar ela na estação... Esperar mais uns 15... E aí você pode pegar por mais 45 minutos... Final de semana em feriado... Se ainda me lembro bem... São 90 minutos... Uma hora e meia... Então hoje por exemplo... Um domingo... Tem uma hora e meia aí... Que dá pra você... Pedalar bastante aqui na Orla de Salvador... Pegar uma bike aqui na região da Pituba por exemplo... Dá pra ir tranquilamente até a Barra... Hoje já tem diversos locais... Com faixa de ciclista... Outras vezes... Essas vias aqui mesmo... Que são exclusivas... Algumas faixas são... Compartilhadas aí com os veículos... Mas tem uma... Uma divisória... E também tem local que as faixas... Acabam em lugar nenhum... Simplesmente acaba na margem da avenida... Aí você tem que se virar depois na rua... A proposta por exemplo é que... Ao longo das linhas... Nas novas linhas aí do BRT... Algumas aí que já foram... Inauguradas recentemente... É pra ter... Essas vias de ciclista... Então ali na Vasco da Goma por exemplo... Já tem... Porque já inaugurou também... Esse trecho aí... Da Lapa... Até aqui as imediações... Da Pituba né... O... O modal... O BRT... Breve eu vou fazer um vídeo lá... Pra mostrar pra vocês também... Essa expansão... Do BRT aqui em Salvador... Por um lado tem melhorado... Por outro lado... O fato de disponibilizar... Metrô... E BRT... Pra algumas regiões... Isso aqui da capital... Faz com que... Outras linhas de ônibus... Sejam... Suprimidas... De uma forma que... Acaba sendo bom... Pra uns e ruim pra outros... É porque não coloca o BRT... E não estende aí... A linha do metrô... Sem cortar aqui ou ali... Uma linha ou outra de ônibus... Aí é claro... Que alguém vai sempre... É claro que alguém vai sempre perder... Nessa brincadeira aí... Aqui já chegamos no... Jardim de Alá... A prioridade do carro... Só que não... Estamos aqui no Jardim de Alá... Já temos alguns vídeos... Pode passar... Pode passar... Tá de boa... Nada... Aqui é o pessoal que faz massagem... Massagens aí a partir de 50 reais... Pelo menos... A última vez que eu conferi com... Com elas aqui... É isso aí... Como eu falei... Aqui é o Jardim de Alá... Daqui pra frente... Já começa a Praia de Armação... E aí... Segue... Até lá... Aquela pontinha lá... A direita... Lá no finalzinho... O bairro de Itapuã... Aí no vídeo... Talvez não dê pra ver... Mas aqui eu consigo ver... O farol de Itapuã... Daqui lá... Deve dar aí... Uns... Sei lá... Em torno de uns 12 quilômetros por aí... Ou mais... E aqui vem o pessoal... Fica aqui embaixo... Hoje tá até vazio aqui... Talvez por tá... Um pouco frio... Pros padrões aqui de Salvador... Então não vem muita gente pra cá... Mas normalmente... Aqui costuma encher de gente aqui... Essa praia ali na frente... Ela não é tão... Frequentada pela profundidade... E veja que tem algumas pessoas ali... Ao longo da... Da faixa de areia... Ali nos sombreiros... Mas até mesmo... Pelos movimentos aí... Da... Das ondas... Não tem ninguém ali... Curtindo essa praia aqui... De armação... Dá pra vocês perceberem aí... Que as ondas estão... Bastante movimentadas... E tem sido assim... Ao longo desse período... Aí agora... Só vai... Diminuir esse ritmo... É de... Vento e chuva... Que chuva... Pelo menos não é o caso... Desse momento aqui... Mas só vai diminuir esse ritmo aí... Quando chegar... No final de agosto aí... Para início de setembro... Onde as temperaturas vão começar... A aumentar de novo... E aí começa a chegar... Novamente... A época quente... Aqui em Salvador... Esse período agora... É um período de... Pouco movimento em Salvador... A não ser... Os turistas... Algumas pessoas que vêm de fora... Mas... Em época de... São João... É muito comum... As pessoas saírem daqui... Para ir... Para os interiores... Porque embora aqui... A prefeitura coloca... Algumas atrações... Inerentes aí... Do São João... Mas o São João mesmo... Tradicional... Acontece... Nas cidades... Aqui do Recôncavo Baiano... Principalmente... Então é isso aí pessoal... Isso aí foi só um videozinho... Para ir voltando aos poucos aí... A postar vídeo no canal... Eu percebo que... Ao longo desses quatro meses... Que... Eu deixei de postar... Todos os dias... Os vídeos tem batido... Bastante visualizações... Que a gente sabe... Que quando a gente para de postar... O YouTube... Diminui aí... A indicação... Mas... É uma prova né... Se as pessoas estão ainda... Acessando o canal... Com bastante frequência... É uma prova... Que os vídeos... São úteis... De uma certa forma... Foi uma prova aí... De que... O canal tem sido... Útil para vocês... E eu espero aí... Que vocês também contribuam... Deixando o like... No vídeo... Nos vídeos né... Deixando o comentário também... Que isso ajuda bastante... A gente produzir mais conteúdo... Porque o YouTube... Vai indicar para mais pessoas... Então esse foi o vídeo por hoje... Valeu por ter assistido... Muito obrigado... E... Até o próximo vídeo... Até a próxima semana... Tchau... Tchau...